E por falar em emprego, o programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade de estudar e trabalhar e ajuda a abrir portas no mercado de trabalho. As inscrições começam amanhã. São quase 4 mil vagas abertas em 1.239 municípios do Brasil. O programa é uma oportunidade para jovens que queiram se inserir no mercado de trabalho sem deixar a educação de lado. Ele foi criado com base na Lei da Aprendizagem Industrial, que é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e indica um percentual mínimo de aprendizes que médias e grandes empresas devem contratar. Se configura num contrato de trabalho, com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas e prefidenciários, porém um contrato de trabalho especial, em que prepondera a formação profissional sobre o aspecto da produção. Jovens em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo os que recebem o Bolsa Família ou os de menor renda familiar, tem prioridade no programa. Também tem prioridade aqueles com bom rendimento na escola. Os selecionados terão jornadas diárias de 4 horas e recebem salário, vale transporte, vale refeição, além do curso de aprendizagem. Um jovem de 14 anos, sem experiência nenhuma, ele vai continuar sua formação educacional e na prática também exercendo aquela atividade profissional. Isso aí, num período de 12 meses, ele chega no final desse contrato de trabalho, que é de 12 meses, ele está preparado para se inserir no mundo do trabalho. Podem participar do programa jovens de 14 a 22 anos que estejam interessados na área administrativa, como a Beatriz, que tem 20 anos e quer cursar administração no futuro. São 800 horas de curso, sendo que uma parte é feita no Senai e a outra na própria empresa. No caso da Beatriz, ela trabalha aqui no edifício sede dos Correios, em Brasília. A área que eu gosto é administração, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com documentos, eu gosto de lidar com financeiro, então é uma área que eu me interesso bastante. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz começam amanhã e vão até 13 de março. O cadastro pode ser feito pelo site dos Correios.